A Ilha do Maio acolheu a reunião do Conselho de Coordenação Regional. O encontro serviu para fazer a apresentação de alguns projetos considerados estruturantes para o processo de desenvolvimento da Ilha do Porto Inglês. Uma reunião com vários temas em discussão e com resultados positivos. Pelo menos esse é o balanço que saiu do Conselho de Coordenação Regional que aconteceu desta vez na Ilha do Maio. Durante a reunião, o Ministério da Coesão Territorial apresentou a proposta de lei sobre o regime de correção das assimetrias regionais com foco para as Ilhas do Maio, São Nicolau e Brava. Na verdade, uma iniciativa legislativa que traz um conjunto de incentivos, seja para fixação de quadros, que representam um problema para muitos dos municípios que têm menor convergência e também trazer aqui um conjunto de incentivos para a fixação de quadros, mas também para garantir mais mobilidade e para ajudar aquilo que seria a unificação do mercado. Foram discutidos vários temas que levaram a um profícuo debate entre os participantes. Realça a ministra Janine Leles. Damos por satisfeito que todos têm presente as planificações que estão acontecendo, todos têm bem presente o nível de responsabilidade, todos colocam questões que são fundamentais e chamam a atenção do governo para perspectivar aquilo que ainda não está equacionado, como por exemplo foi dito aqui que é esperado que nos próximos tempos o nível de desenvolvimento exija mobilidade para a ilha e que é necessário ter um plano de habitação reforçado, que é necessário ter aqui um plano de segurança, que é necessário também pensar nas instituições de ensino e nós acabamos por perceber que de facto as instituições estão cientes e que todos estão no fundo a dar o seu contributo para esse nível de resposta que é preciso dar. Com relação ao desenvolvimento da Ilha do Maio, Janine Leles acredita que agregando as sinergias, a Ilha do Porto Inglês chegará ao patamar que todos almejam. Eu acho que o município tem feito um grande trabalho, o governo central também tem respondido com medidas para perspectivar esse processo de desenvolvimento. O próprio projeto das aldeias rurais é um exemplo disto e como eu disse, o processo de desenvolvimento que não passa só pelo governo também tem aqui uma mão forte das ONGs. Disse, no entanto, que o governo tem a responsabilidade de promover a correção das assimetrias regionais e que existem estratégias que estão em curso para o reforço das competências a nível municipal, o reforço dos recursos e da transparência. Realizou, por outro lado, que a não aprovação da lei de bases prejudica um bocado esta visão, mas disse que esse diálogo pode ainda continuar com as forças políticas para sua viabilização em matéria daquilo que é a estratégia da descentralização. Um instrumento considerado fundamental para o processo de desenvolvimento, pois sustentou que o poder, quando mais próximo e mais descentralizado, melhor para as pessoas.